Um homem de 25 anos foi preso por comercializar drogas num bar. Esse bar fica no bairro Vitorino Braga, aqui em Juiz de Fora também. A polícia militar apreendeu 4 mil reais e 85 papelotes de cocaína. Os 85 papelotes de cocaína foram encontrados em um rodapé falso dentro de um bar que fica nesta rua, que é a Benjamin Constant, no bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora. A polícia militar veio ao local depois de receber uma denúncia anônima. De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário do bar, que tem 25 anos, confessou ser o dono dos entorpecentes. Ele foi preso em flagrante. A PM também localizou 4 mil reais.